Opa opa fala tudo tranquilo Roma continuando detonado Dark Souls 1 vídeo passado foi a limpeza de No London todos os itens que faltou só tá faltando o Demon Titanite que eu realmente esqueci mas não tem problema te dar uma corrida até lá e rebenta ele tô na frente do ferreiro gigante aqui eu comprei eu já fiz a minha cimitarra vou fazer aquilo é que se isso é muito legal e vai ser útil na boss fight também não se esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito e avaliar o vídeo bom vamos dar uma olhadinha level 51 não mexe em nada de armas aqui eu fiz a cimitarra mais 10 que é o necessário para poder usar a solda quillags para para fazer que eu não vou fazer que eu vou fazer aqui agora vamos lá ferreiro gigante aqui ó quillags fio e suor de uma cimitarra mais 10 eu comprei essa que eu fiz a cimitarra no primeiro vendedor lá em um dead bug para quem não sabe onde é que é eu vou deixar no link da na descrição aí o link para o vídeo em que eu chego lá nesse vendedor é por isso que eu deixei ele vivo não matei ele eu queria eu tava em dúvida se eu não no futuro fazer com ele eu falei ah então vou deixar ele vivo se você matar ele eu drogo uma shigatana vamos lá eu leve esse fio de suor de ainda dá para subir ela de leve porque tem uns de mãos taitanites e ela cadê eu caceta que não tem problema não tem problema não tem problema vamos ver como é que fica o dano dela 259 de dano não dando um bom não por enquanto mas vamos dar uma brincada com ela claro deixa eu colocar aqui e vamos para cima do outro aqui o outro aqui é o psicopata o adorador da deusa fina de acordo com o lo e ele não se importa com ninguém só se importa com a deusa dele com ele aí ele é psicopata meu irmão matador matador de criancinhas e de mulheres indefesas então vamos assassiná-lo que dá de usar o black eye orb em algum lugar por aqui vamos super knight isso faça merda merda que eu fiz velho chamei todo mundo virou uma zona do caralho e não brincadeira a ver os dois mesmo aí vai ser foda caralho que merda que eu fui ao outro já estava recuando mas não vai dar não silvernite vai dar bom a solução é passar correndo do jeito que está aqui eu vou acabar morrendo olha lá pronto agora eles estão recuando eu fiz caquinha mesmo bom não dá para usar o o estrus flasque vou botar essas humanidades que eu tenho aqui não vou matar você você já está me deixando nervoso já olha lá olha lá É, cara, Quilex pra esse bicho aqui tá complicado. Eu com a Yard eu já tinha derrubado ele. Ela não tá upada também, cara. Ela tá... Ai, caralho, se curou, velho. Tá dando tudo errado. Normal, normal. Dark Souls. Bom, não vou entrar com a Yard com a Quilex. Deu pra ver aqui, preciso dar uma upada nela. Não tem jeito. Vamos colocar a Yard mesmo. Porque ela tem o Bleed. Não vou arriscar o Lothra aqui. Onde é que eu vou poder usar esse olho? Aqui. Bom, vamos usar o olho aqui. Vamos invadir ele. Vamos ver se eu vou dar conta. São três. Inteligente. De Mago é bem simplão. Você dá logo uma Soul Spear no outro bago. Cara, que ele deita da hora. Soul Spear é bem forte. Vamos lá. Olha o maldito. O Mago é o Pentelho. Aqui desse lance. O Mago é o Pentelho. Caralho, eu chutei sem querer. Vou focar no Lothra aqui. Ai. Oi. Salve-se quem puder, meu irmão. Olha, que Mago maldito, velho. Ai, morreu. Target e Destroyer. Aí, a Fire Key Pessoal. O Ring of Evil Protection e a Humanities. A Fire Key Pessoal eu vou utilizar para dar a vida. A Fire Key Pessoal de Fire Link. Para acender a fogueira novamente. Tá aí. Daí a Humanities. E olha, regenerou meus Estus. Que coisa mais linda. Dá para fazer um P-Grade na Fire Sword. Então, é o que eu vou fazer aqui. Já deu para perceber que não pode ficar aqui. Porque o Gigante, ele vem... Ó. Meu irmão, aqui é Ninja. Matrix, ó. Desviando das flechas. Meu irmão, velho. Foda-se, meu irmão. Vamos logo para o Ferreiro fazer o negócio. Na verdade, eu vou consumir Soul, cara. Ó. Ele está vindo atrás de mim, cara. Que maldito, cara. Não vai vir aqui, né? Strong, I am. Cara, eu vou comer a Soul aqui. Vou gastar o que eu tenho aqui. Era de Demon Titanite. Aí, agora ficou faltando 3 Demon Titanite. Para eu poder deixar ela mais 5. Mais 4, acho que ela já vai melhorar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, já melhorou bastante. 380 de dano, né, cara? Vai ser um dano decente. Vamos correr lá para a frente do boss. Isso, dá a Parry no escudo. Pronto. 20 kills no Parry. Agora sim, hein? Agora eu senti firmeza. Agora ela vai para frente. Agora podemos voltar para Sims Fortress para pegar aqueles Demon Titanites lá de Sims Fortress. E o Demon Titanite daqui já para fechar a Coelags mais 5. Vamos matar agora. Vamos ver a diferença, cara. Agora eu vou bater com ela mais 5. Ah, meu irmão. Agora, pô. Outro, é outro universo. Vem, 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 vem. Pô, ruim que eu estou batendo no escudo dele. Porque ela pega na horizontal. Aí, pô, muito mais fácil. Brincadeira, cara. Beleza. Ornstein e Smug. O Gordo e o Magro. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Nas informações deles. A luta tem duas fases. E é o seguinte, você pode escolher quem você mata primeiro. Que venham os dois juntos. Se você matar primeiro o Gordo, que é o Smug. O Dragon Slayer vai ficar por último. E ele vai dropar o anel. Então, esse seria o melhor cenário. O melhor cenário. E vai dropar a alma dele. Mas, de qualquer forma, você precisa zerar o jogo duas vezes. Para poder dropar a alma do Smug. E dropar a alma do Ornstein. Então, pelo menos, duas vezes tem que zerar. Se você quiser usar as duas almas, no caso. Eu vou, então, matar primeiro o Smug. E vou deixar o Dragon Slayer. Para poder pegar o anel dele. Que é o Leo Ring. Essa é a observação. Cara, o Dragon Slayer, o Ornstein. Ele é um dos quatro knights do Grimm. São os cavaleiros de maior confiança. Tá o Artorias junto. Eu tenho aqui. Vamos colocar aqui. Quem são os quatro cavaleiros. É o Ornstein. Que é o Capitão. Lord's Blade Searan. Que vai aparecer na DLC do Artorias. O Han Kai-Gog também da DLC. E o Artorias of the Abyss também. Na DLC, Artorias of the Abyss. São os quatro knights. O Smug, ele é o carrasco real. E ele foi cotado para ser um dos cavaleiros de confiança. Só que ele é meio pancada. Ele é meio maluco. Ele é sádico. Ele é meio cruel. Aí ele acabou não tomando posse do título, no caso. Aí vem os dois. Vem na boss fighting. Vamos ver os HPs. Vamos falar do Ornstein. Que é o Dragon Slayer. 1642 de HP. E o Smug. 2645. Na primeira fase da luta. Na segunda fase. O Super Ornstein. Que está escrito aqui no wiki. Que seria se eu matar primeiro o Smug. E deixar o Dragon Slayer por último. Ele vai ficar com 2891 de HP. E se eu for deixar para matar o Smug na segunda fase. Ele fica com 4094. As diferenças são que o Smug é mais lento. Só que ele dá mais pancada. E o Dragon Slayer. Ele é mais rápido. Ele usa a Spear. Vamos ver as fraquezas aqui. Primeira fase. Fraquezas e resistência. O Ornstein. O Dragon Slayer. Fraqueza dele. Mágico. Fire. E ocult. Não sei o porquê que ele é ocult. Enfim. Não a Divine também. Ok. E ele é resistente a Lightning. E o Smug. O Smug é. O Smug é. Ela é diferente da primeira e na segunda fase. O Smug é Magic e Lightning. Fraqueza dele na primeira fase. Aí na segunda fase ele fica poderoso. Com o poder de Lightning. Aí ele fica fraco a. A fogo. E a Lightning também. Incrível. Ele dá porrada de Lightning. Mas ele é fraco a Lightning. Então essas são as informações. As resistências e tal. Não tem imunidade nenhuma. Então é isso. Vamos entrar lá então. Cara. Teve muito tempo que eu não luto contra eles. Então eu vou me preparar. Eu preparo já o Obito. Eu vou usar um. Vou levar 12 Estus aqui no caso. Divine Blessing. E vamos ver. Primeiro eu vou. Vou deixar o Dragon's Day por último. Sem dúvida nenhuma. São dois personagens épicos. Do Dark Souls. Isso aí é um fato. A Fury Sword está indo muito bem. Esqueci de falar do Sumo no Solé. Mas não tem problema. A gente fala quando eu. Depois da luta. Deixa eu concentrar. Deixa eu concentrar. Caraca. O Dragon's Day veio voando ali. Ficou preso. Esperado eu tomar um Zid. Porque são dois. Dois x1. Não tem mais Nento. Aí. Aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele consegue. Ok. Mas a gente pode ir para a Sin's Fortress também. Não tem problema. Derrubar os dois lá. Tem dois ainda lá. Vamos voltar para a Bonfire. Porque nós temos uma missão em Firelink. Que é restaurar a vida da... Da pobre coitada lá que o Lothra que assassinou. Ai. Ah, eu não vou ficar lutando com você não, meu amigo. Nessa covardia aí. Com o Silver Knight te ajudando. Volta contra para eu subir de level. Ah, aqui não mostra. Só mostra nos outros lados. Ah, vamos embora. Vamos lá. Tem uma coisa também que quase que eu esqueço. Vamos fazer aqui. Que é a armadura do Lothra. Que a gente fez o kill dele. Invadiu o mundo dele. Então a armadura dele vai estar lá. Disponível lá no fundo. Tá aqui o set. Não lembro se vem no Shotel. Não, só vem... O Shotel a gente já pega lá em... Em Sin's Fortress. Só vem a armadura dele. E aí... O arpe? O arpe? Firelux. Ok. Isso. Ó o Cebola. Vamos conversar com ele. Essa conversa com ele tem que ser com bastante calma. Porque ele vai perguntar se foi você que abriu as portas de Sin's Fortress. Tem que falar que sim para ele te dar um milagre. Você sabe, o jogo. Mas é isso que você está fazendo? Sim. Sim, parece que... Bem... Eu vou te dar um milagre. Por favor. É legal, ele explode e joga todos os inimigos para trás. Ele vai para Blind Town. Aí a gente vai descer lá em Blind Town para falar com ele. Acho que já... Eu nem prestei atenção pela verdade. Aí beleza. Eu sou Anastasia. Agora eu posso continuar o meu... Eu só espero que o meu impure-tão... Ela falou. Ela tinha que falar. A gente resgatou ela. É Anastasia. Me desculpe. Eu não falo. Eu não falo. Ela não fala mesmo. Tem a ver com o Nito isso. Não tenho certeza agora. Eu vou dar uma pesquisada. Tem alguma coisa a ver com o Nito. Alguém me corrige. Eu ainda não pesquisei para ver. O porquê que ela não fala. Ok. Agora a fogueira... Reacendeu. Dá para dar um level up. Ok. Vamos ver se o Warrior que estava aqui... Ele ficou hollow mesmo. Se ele ficou hollow... Ele vai aparecer lá em New London Ruins. Vamos dar uma olhada aqui. Caramba. Eu acho que ele não... Ele deve aparecer depois então. Não. Ah, ele está lá. Está hollow. Ficou doidão. Perdeu... Perdeu toda a humanidade. Aí, ó. Olha ali. Tenta dar o parri, velho. Que folgado. Morreu. Ainda morreu com as... Morreu todo. É só um K de soca. Ele dá só mil. Não vou pegar item nenhum daqui, não. Eu vou fazer a área completa depois. Dá agonia. Dá agonia. Ficar pegando as coisas... Antes. De volta para o Firelink. Beleza. Podia ter equipado a armadura do Lothrake, né? E o Shotel. Aí chegava para o Firekeep ali. Oi! Eu te ressuscitei só para te matar de novo. Que sacanagem. Knife Hellraiser mesmo. Pinhead. Aqui. Ele fica... É... É... Como é que a palavra esqueci, velho? Ele fica admirado com a luva que você tem de Paromancer. Que a gente falou com a treinadora de Paromancer lá em Gleital, né? Aquilana. Uma das filhas lá da bruxa de Zalit. Ele pergunta... Onde é que você achou? Se a gente responder... Onde é que foi que a gente fez a luva? Ele vai lá em Gleital. Atrás. E acaba ficando hollow também. Fica vazio. Vamos fazer. Vamos dar o yes. Eu ainda estou na igreja de Paromancer. Eu não tenho nada para mim comprar dele, né? Por isso é que eu fiz isso. E a minha luva que está mais dez, eu posso tanto subir quanto no... Eu posso subir na Coelana. Na própria treinadora. Então, ele indo hollow ou não, para mim vai ser indiferente. Ele vai aparecer rolo. Quando a gente voltar lá em Gleital, para fazer o do Cebolão, a gente vai atrás dele que ele vai estar lá vazio. Vamos ver no ar o que abriu aqui. O vídeo vai ficar por aqui, senão eu vou me estender muito. A gente fez as principais coisas aqui. Depois de matar uma série de eventos, né? Depois que a gente termina aí no London. Agora abriu o Lord Vessel. A gente tem o Lord Vessel aqui. Agora abriu ali os Lords. Na verdade, como apontaram nos comentários, o Four Kings não precisa do Lord Vessel. Mas, vamos fazer os Lords tudo de uma vez. Provavelmente eu vou para Catacumbis primeiro, no próximo vídeo. Para poder pegar o Ritual. Ritual of Kindle. Que aí eu posso colocar vinte eixos nas bonfares. Cara, e a passagem por Lost's Elite e Duke's Archive vai ser muito mais tranquila com vinte eixos. É bem mais, na verdade. O meu level ficou 55. Coloquei tudo na destreza ali. E a Chaos, a Quilex Furious hoje está dando 370 de dano. Dá um dano bom. Então é isso. Dúvidas, críticas, sugestão, coloca nos comentários. E a gente se fala no próximo vídeo de Dark Souls. Falou, tchau, fui. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri